O Fantasma é um personagem de histórias em quadrinhos, criado em 1936 por um dos meus autores favoritos, o Sr. Lee Falk. As primeiras tiras contavam as aventuras de um super herói combatente do crime, que mais tarde se tornaria um dos maiores mantos que o mundo almeja em não conhecer, mas conhece. E eu não tiro mérito do Batman por isso, ele é muito legal. O Fantasma é um personagem fantástico, ou como dizem, um herói à frente de seu tempo, que começou a ser concebido por Falk em 1936, a pedido do jornal King Feature Syndicate, que lhe deu um prazo para isso ser concluído. E essa chance não poderia passar, mas tinha um problema, Falk não tinha um personagem definido, e nem um nome concreto, e ainda mais, uma trama. Ele passou meses escrevendo em seu diário, até que surgiu uma ideia inspirada em mitos e lendas, como El Cid e Arthur, além de mais personagens da ficção, como Zorro, Tarzan e Moglen. E essa ideia foi publicada com uma amostra em tiras, no KFS, esse jornal que eu falei agora há pouco. Mas diferente do que vocês pensam, ainda não tínhamos um herói, não completo, acontece que ele foi se criando. Olha só, o primeiro alter ego do Fantasma, se é que eu posso chamar ele assim, era o Jimmy Wells, um playboy riquinho, que supostamente combatia o crime na cidade. Mas pouco tempo depois, ao introduzir a Irmandade Sing, Falk resolveu trocar a identidade secreta do personagem, e colocá-lo na selva fictícia de Bangala. E ele não seria mais Jimmy Wells, que virou um personagem recorrente, e sim o Nice Guy, Christopher Walker, ou para os fãs, Kit Walker. O Fantasma ganhava vida. Fantasma é... é um Fantasma. O estranho é que as características de Jimmy Wells, de riquinho e vigilante, parecem ter sido a inspiração de Bob Kane, na criação do Batman. Mas isso é só um questionamento, continuando. Mas agora com o personagem se definindo, poderíamos enxergar alguma coisa que tinha algo a mais a oferecer ao tempo em que foi criado. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco, porque agora é hora da... Origem de uma lendã. Nessa parte vou me ater a origem, deixando a mais curta do que já é. Pro vídeo não ficar muito longo. Então, vamos nessa. O Fantasma é... é o Fantasma. Há quase 500 anos atrás, um garoto chamado Kit Walker, estava navegando em um navio mercante, nos mares da África, acompanhado de seu pai, o grande capitão dos mares, a quem Kit idolatrava e se espelhava. Mas nessa viagem, o navio britânico caiu numa emboscada feita por piratas, que deu início a uma sanguinária batalha que resultou na morte de todos os tripulantes. Kit ainda vivo consegue se salvar, enquanto os piratas ateavam fogo no navio, que era devorado pelas águas, em seu naufrágio. Kit havia escapado, e em meio a tudo aquilo, ele se depara com o corpo de seu pai, boiando em sua frente, seu amado pai e um grande homem assassinado por piratas. O garoto estava só, na imensidão. As águas do mar levaram Kit, que já estava quase morto, até a praia de Bangala, onde uma tribo de pigmeus pacíficos, chamada Bandar, avistam o garoto caído, e acabam o acolhendo e cuidando dele, até se recuperar. Depois de enganar a morte, Kit volta a ver a luz do dia, e enquanto andava pela praia, ele vê um pirata morto, e usando as roupas que eram de seu falecido pai. Kit pensava olhando para o defunto, esse deve ser o assassino do meu pai. Tristeza e dor se misturavam. Kit ficou olhando a natureza devorar o corpo do pirata. Abutres o esfolavam, até sobrar apenas o esqueleto. E diante da caveira do assassino de seu pai, Kit realiza um solene juramento, na presença dos Bandars. E ao clarão de uma fogueira que havia acendido, o juramento é feito. Kit fala, Juro que dedicarei toda a minha vida à tarefa de destruir a pirataria, a ganância, a crueldade e a injustiça. E meus filhos, e os filhos de meus filhos me perpetuarão. O juramento da caveira foi feito, então nasce uma lenda, e ela vivia. Depois de um tempo, os Bandars levaram Kit e o apresentaram à sua nova moradia, e em meio à Floresta Negra, Kit vê uma caverna enorme, com muitos compartimentos, feitos nas rochas. A entrada da caverna, tinha aparência estranha, mas acontece que era uma formação natural produzida pela erosão das águas, no decorrer dos séculos. E tinha a curiosa aparência, sim, você está certo, de uma caveira. Kit passou a residir ali, e começou a usar um traje estranho, mas que para ele, se tornariam a arma. Kit pensava que o ar de medo e mistério, seriam aliados contra seus inimigos. Ele queria se tornar uma lenda imortal. Kit virou um guerreiro solitário, um fragelo dos piratas, um combatente da injustiça, uma coisa misteriosa, cujo rosto ninguém conseguia ver. Era como se ele fosse um verdadeiro fantasma. Ele começou a mudar tudo aquilo. Violência usada para propagar o mal, era um crime. O fantasma não permitia. Seu nome ecoava pela floresta, para os bons soava como proteção, para os maus, como perigo. O fantasma tem mil olhos e mil ouvidos. O fantasma pode estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Você nunca encontra o fantasma, ele encontra você. É melhor olhar nos olhos de um tigre, do que para os olhos frios do fantasma enfurecido. O fantasma nunca irá recusar um desafio. O fantasma existe. Você acredita? O fantasma possui, além de suas armas, dois anéis. O anel do mal, o caveira, fica na mão direita do fantasma. E o anel bom, da proteção, fica na mão esquerda, ao lado do coração. O primeiro anel, da caveira, deixa uma impressão permanente no queixo de qualquer malfeitor que receba um soco do fantasma. A primeira vez que isso aconteceu foi na fase da Irmandade Sing, quando Jim Wells ainda era o fantasma. O anel da caveira só teve grande importância no começo das aventuras de Kit, nas tiras diárias e principalmente em Os Piratas do Céu. O fantasma dá capeta o seu sidekick canino, a missão de levar o anel da caveira para Guram, o chefe dos Bandar, como sinal de que ele está em perigo e precisa de ajuda. Mas a primeira vez que Kit se deparou com o anel foi antes da morte dos Reis da Selva, quando o primeiro fantasma proferiu o juramento. Ele recebeu o anel um pouco antes da morte dos Reis. A caveira é um símbolo que uma lenda deve carregar. Já o anel da proteção surgiu anos depois, em 1958. A marca da proteção garante a segurança do indivíduo marcado em sua passagem pela selva. Assim diz o fantasma. Até hoje ninguém nunca tentou tirar a marca da proteção. Ela é carregada com orgulho e respeito, seja no corpo ou em um objeto. Já a da caveira, essa aí já tentaram arrancar de todo jeito. Mas nunca com sucesso. E pra quem não sabe, a marca deixada por cada anel é permanente. E o porquê disso eu vou falar. Mesmo com as histórias dos anéis sendo bem confusas, principalmente a do caveira, e que nem o próprio folk conseguiu desembaralhar isso com perfeição, a única coisa realmente certa é que a marca é permanente graças a um corante de uma planta desconhecida da selva, que apenas o fantasma conhece. E caso vocês pensem, então ele tem que passar isso de hora em hora. A resposta é não. Como as marcas, o corante é permanente, então vocês liguem as coisas. Até hoje, existiram mais de 20 modelos de anéis, como vocês estão vendo aí. Esse é o método do fantasma imortal. Criando uma lenda. A principal lenda sobre o fantasma é sobre ele ser um homem que não pode morrer. Esse fato foi passado e construído ao longo desses quase 500 anos. Isso na HQ. Pra quem ainda não entendeu, o fantasma na verdade é uma fachada. Ele não é imortal. Na verdade, o primeiro Kit Walker, o espírito que anda, que tem esse nome porque ele nem sempre ficava na África, às vezes ele viajava e usava esse nome. E caso você não tenha notado, Walker de Kit Walker significa andar. Se notaram, parabéns. Bem, ele viajava e pelo mundo ele conhecia sua parceira e com o amor nascia um progenitor. Então Kit, para manter a lenda viva, passa seu manto e conhecimentos para seu filho, que também se chama Kit. E esse filho deve ser o fantasma até passar o manto para seu filho. E assim sucessivamente. E todos se chamam Kit, com exceção da Julie, que é uma fantasma fêmea, é claro. E ela era a substituta do irmão, o Kit também. Coisa confusa. E as únicas pessoas que sabem desse segredo, além da linhagem dos fantasmas, são os bandares e os animais. E ao decorrer dos anos, poucas pessoas descobriram. E um dos fatores mais chamativos, e que sempre foi respeitado pelos artistas, é o uniforme roxo do fantasma, que se manteve praticamente inalterado. E cada fantasma da linhagem parecia exatamente com seu antecessor, mudando pouca coisa. O fantasma é... É um fantasma. Os fantasmas já fizeram de tudo para enganar as pessoas, e fazer elas acreditarem na lenda. Como voar em seu corcel branco, usando um helicóptero, cordas e luzes. Ele se meteu até em lutar com animais. O fantasma se torna mais real aos olhos da humanidade. E uma das coisas mais legais do fantasma, é que comem essa Sin Spreed. A linhagem dos fantasmas é tão longa, que é possível mostrar sua intervenção em qualquer época histórica. E comem essa Sin Spreed, as possibilidades são infinitas. Folk criou algo imortal. Uma lenda que enfrenta lendas. O fantasma, ao decorrer da história, enfrentou vários mitos, como o dragão que cuspia fogo, bruxas, doenças, quer dizer maldições. O fantasma não tem poderes, apenas destreza com armas, possui uma grande inteligência e habilidade física de um atleta. E ele conhece a selva como ninguém, onde mora com os pigmeus, temidos por suas flechas envenenadas. E o fantasma faz aliados como ninguém. Por onde ele passa, ele tem um amigo. O fantasma habita vários locais, como a ilha do Éden, a mesa Walker. O fantasma ficou tão famoso, que começou a ser plagiado descaradamente. Olha isso. O escorpião, o Sir Falcon, o morcego, que era uma mescla do fantasma com o Batman. O fantasma passou por muitas editoras, como a Marvel, DC, Dynamite, Monstone e até a Eggmont. As editoras usaram todos os meios para manter o personagem imortal vivo, colocando-o em vários lugares do tempo. Incrivelmente, eles não conseguiram saturar o personagem. Acho que isso o manteve vivo até hoje. Mas não tem a mesma fama de antes. São apenas... O fantasma é... É um fantasma. Mas a história é sendo publicada ainda. Aqui no Brasil mesmo, saiu alguns meses atrás um copilado de tiras de jornal que compõe as duas histórias de os piratas do céu. E é ela que eu estou segurando aqui. Isso aqui foi uma das fases mais importantes do fantasma. Olha, vou ser sincero, como HQ para os padrões de hoje, se você não curte coisas com valor histórico, esquece, essa HQ não é pra você. A arte dela não... é tão boa. A arte não é o forte dela. Vou falar assim. Mas o roteiro, o diálogo, mostram muito bem como era a época que o fantasma vivia. Piadas machistas, mulheres tomando decisões que só homens achavam que podiam tomar. Se você é um nerd que gosta de história, essa aqui é um prato cheio pra você. E pra quem não sabe, Piratas do Céu mostra o que Folk sabia criar como poucos. Mulheres fortes. Mesmo com as fêmeas ganhando seus direitos na década de 20, a desigualdade era exorbitante na época. E Folk sempre fez delas símbolos fortes ao lado do fantasma, um cara que era até bem machista. Aqui temos garotas que conseguem ser mais astutas que o próprio Kit e vilãs que fariam a Kit Blushet chorar. Mas mesmo assim, o clichê de donzelas apaixonadas ainda fala mais alto. Entre todas as mulheres, a que mais se destaca é a Diana, a Diana Palmer, que pra quem não sabe, ela viria a ser a esposa do fantasma. Bom, eu já enrolei demais. A HQ mostra uma esquadrilha de garotos que hostilizavam e infernizavam a vida dos homens, dentre eles o fantasma. Esse é o plot muito bem resumido dessa HQ. É como eu falei, essa HQ é pra poucos, tem um valor histórico enorme e sem dúvidas é um clássico a ser desbravado. Folk e o Ray Moore marcaram a época, mesmo com alguns erros, tá aqui, Piratas do Céu, publicado pela Pixel, por R$17,00. É estranho quando eu penso que eu tô segurando 50 jornais. Eu sinto o poder. Outros universos A primeira aparição do fantasma na TV foi em 1943, interpretado pelo Tom Tyler. E eu assisti alguns episódios aqui no YouTube mesmo e me entretou por um tempo. Eu acho que eu vou ver mais alguns, só por curiosidade. O fantasma é um fantasma. E muitos anos depois ele surgiu na animação dos Defensores da Terra. Essa animação foi feita pela Marvel. Eu tinha dois episódios dessa série em VHS e eu achava um saco, mas a luta contra o Bing foi da hora. E em 1994 foi lançado o Fantasma 2040 que mostrava o 24º Fantasma. Esse desenho era bem legal. Eu me lembro que esse kit não tinha decidentes vivos. Ele virou o fantasma por conta própria. E esse desenho também foi feito pela Marvel. Afinal, essa fase do futuro é deles. E tinha tanto personagem nessa animação que sei lá, eu só me lembro do Heisenberg do Fantasma. O homem que não pode morrer. O espírito que morre. O Fantasma. O Fantasma é um Fantasma. E com o sucesso desse desenho veio o jogo o Fantasma 2040 para o Super Nintendo. E galera, como era legal. Eu só joguei a versão da Nintendo e eu me lembro que eu gostava muito. Dá uma olhada aí. E em 1996 foi lançado um filme que vivia passando na sessão da tarde. O Fantasma interpretado pelo Billy Zane. Eu não me lembro muito desse filme mas na minha cabeça ele era bom. E tinha Catherine Zeta-Jones como vilã e quem fazia a Diana Palmer era a Kristen Swanson. Eu acho que eu vi ela pela última vez em um filme de um morto psicopata. Quem liga. Pelo que eu me lembro desse filme acho que era o 21º Fantasma. E ele tinha que impedir a Irmandade Sing de reunir os cranes de Toganda. Acho que era Toganda alguma coisa assim. É pra evitar uma catástrofe. Será que esse filme era bom mesmo? Ah, sei lá. Eu sei. Vem. E por último em 2010 o Sci-Fi tentou emplacar um seriado do Fantasma que não foi bem sucedido. Eles tentaram deixar o Fantasma atual. Mostra o treinamento dele até o uniforme ficou bem diferente. Aqui no Brasil o seriado chegou com o nome de o 22º Herdeiro. O nome que tem tudo a ver com o enredo mas acho que seria melhor continuar com o original. Mas se quiser ver ele tá completo no YouTube No YouTube No YouTube My oath is to protect the innocent. The only question is Are you gonna help me? You must let go of your old life. I can't. You're dead! How did you get hooked up with these people? It's a family thing. Bom, eu deixei de fora muita coisa porque se eu for falar do Fantasma novamente será de um por um e olha que tem muitos. Eu deixei algumas poucas curiosidades de fora como as várias cores do uniforme do Fantasma ou a fase da DC com o Peter David que eu gostei muito. Mesmo assim eu reconheço quando um personagem é legal e com certeza o Fantasma é um deles. Mesmo não sendo mais tão reconhecido há fãs por aí que adorariam ver o Vigilante da Selva em qualquer mídia que souberam aproveitar o potencial de uma lenda. Que apesar de tudo o Fantasma é imortal e o Big Little Show aplaude de pé essa lenda das HQs. E até a próxima meus amigos. O Fantasma é imensa da Selva com a minha mulher e a minha dona e a minha causa e a minha causa e a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe porque não estava se lutava se lutava com a ciência Tchau, tchau.